E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E pra você que não conhece, eu sou o Xenatã E gente, estamos aqui pra fazer aquele desafio do Nub, o Pro e o Hacker Se você não conhece, passa nos outros vídeos de Nub, Pro e Hacker Que vai tá aparecendo aí em cima no cardzinho E depois você volta nesse vídeo, que lá eu explico direitinho as regras Mas eu já não tô sozinho, eu tô aqui com o meu amigo Luiz E o Luiz que tá com uma gazela aqui voando por todos os lados É a Clotilde, é a Clotilde, é uma gazela mesmo Mas é isso aí gente, se você já gosta desse tipo de vídeo Não se esquece de dar seu like, se inscreve e ativa o sininho E se você não gosta desse tipo de vídeo, comenta aí nos comentários Qual tipo de vídeo você quer que eu grave E é isso aí, vamos separar os materiais e vamos começar Ah é gente, eu esqueci de falar O tema do nosso vídeo hoje é carro gente Nub, Pro e Hacker com o tema carro E vamos ver quem vai se sair melhor E vamos lá Você está pronto Luiz? Eu tô pronto Ai caramba, volta aí cara Ó, eu vou fazer a contagem regressiva E vai estar valendo, beleza? Então é 3, é 2, é 1 Valendo, vamos lá gente Faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui E faz isso aqui E terminei o meu gente Terminei o meu também E acabou o tempo, acabou o tempo Então vamos lá Acho que alguém copiou a minha ideia hein Ah não, 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 não copiei ninguém Ó, tá aqui o meu carro, ó, bonitão Mas vamos pro de Pro agora, beleza? Depois a gente volta pra poder analisar os carros de todo mundo, beleza? Vamos lá E agora a gente só vai ter 1 minuto, gente Então vamos lá Deixa eu pegar aqui meus itens, né? Que a gente já tinha deixado separado Tá com os itens aí Luizki? Tá com os itens Então vamos lá, ó 1 minuto aqui no cronômetro É 3, é 2, é 1 Valendo! Caramba, agora ferrou Agora ferrou de vez Calma, era assim que eu fazia o carro? Eu acho que era assim sim Ou era assim, eu não sei Ai calma, eu tô todo perdido, eu tô todo perdido Calma, faz assim, assim Sim, beleza Bom, bom trabalho, Natan É assim mesmo Eu estou lembrado que é assim mesmo E meu Deus, já se passaram 20 segundos O tempo voa, gente O tempo voa Ai caramba, eu quero fazer um carro muito bonito Mas talvez não dê tempo Então eu vou tentar dar o meu melhor E aí Luizki Você gosta de carro? Você não gosta? Como é que é a sua história aí? Hum, não gosto Você não gosta de carro? É E você prefere o que que você falou aí? Ah, eu prefiro qualquer coisa que não seja carro Tipo, eu gosto de dirigir carro Mas eu não gosto de construir não Caramba, entendi Você gosta de dirigir carro, entendi E aí gente, comentem aí nos comentários Acho que vocês são todas crianças E nunca dirigiram na minha vida, né? Mas comentem aí nos comentários Se você já dirigiu alguma vez a sua vida E se você dirigir é porque você já é Acabou o tempo! Caramba! Caramba, parou, parou, parou Ô, nem deixou ele terminar a minha espaçonave Quer dizer, meu carro Acabou o tempo, parou Já era, já é, Elvis Olha só o carro do Luizki Parece A minha espaçonave Não quer dizer, é o meu carro Parece um sanduíche amassado E o meu carro também não ficou tão bom assim Mas agora vamos pro carro de hacker, hein? Vem cá, vamos pro carro de hacker Temos agora 5 minutinhos Eu só vou pegar aqui os itens, né? Porque eu não tinha pegado os itens, né, garoto? Peguei os itens agora É 3 É 2 É 1 Valendo! Olha só, gente A minha história com carros é bem interessante Eu gosto bastante de carro É, pra vocês verem aqui atrás Tá cheio de carrinho da Hot Wheels Deixa eu tirar a chuva Deixa eu tirar a chuva Weather Clear E eu gosto muito de carros Essa é a minha história Ai, caramba Eu não sei usar isso Eu não sei usar isso Aqui Assim Assim, boa E assim, ó Eu vou tentar Vou tentar, gente Fazer um carro de Fórmula 1 Vamos ver se eu consigo Vamos ver Se eu vou conseguir Fazer um carro de Fórmula 1 Vamos ver Se eu vou conseguir Eu acho que eu consigo, hein, gente? Então vamos lá Faz assim, boa Ah, e agora Eu preciso fazer O piloto, né? Aqui Assim 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 Opa Troca aqui pra um bloco Boa Vou colocar Aqui Assim Aqui Assim Boa E vou colocar isso aqui Invertido Descada invertida Aqui, ó Boa, ó Ó, ó, ó Meu carro de Fórmula 1 Gente, bonitão, hein? Bonitão Aí eu vou pegar aqui o botão Ó, ó Gostei, ó Aqui, ó Legal também Ó, boa Ficou bem bonito, meu E o Luiz que tá fazendo Tratozão ali, ó O Luiz que tá fazendo Tratozão Tratozão Então agora eu vou fazer Mais carrinhos Da, da, da De Fórmula 1 Peraí Eu vou pegar aqui O arquiteto E vou pegar um concreto Calma, concreto Vou pegar um É, esse aqui, ó O ciano Boa E vou fazer aqui Vamos lá Vou fazer isso aqui Beleza Vou fazer isso aqui Beleza E vou fazer Isso aqui também Beleza Ai, caramba Eu preciso ser muito Tá, já vou aproveitar o tempo Já vou fazer também o amarelo Deixa eu fazer aqui o amarelo Vamos lá Vou fazer aqui o amarelo Do, do A laje amarela A escada amarela Porque não funcionou Funciona, pronto Funcionou A escada amarela E isso aqui também é amarelo Boa Então vamos lá Vou fazer aqui Ai, eu tô todo perdido Luiz Calma, vou fazer aqui Assim, ó Nossa, vai ficar bonitão, meu Vai ficar bonitão Eu prometo E a gente tem Agora É Dois minutos e cinquenta Pra poder fazer os carros, hein Vamos lá Ainda tem muito tempo Tá, calma Deixa eu fazer aqui, ó Deixa eu fazer Assim, assado Assim, assado Bonitão, bonitão Mas tá ficando bonitão, gente Calma Eu tenho uma ideia Que é se eu fizer Isso aqui, ó Não, não, não gostei Não gostei Prefiro desse jeito, gente Prefiro desse jeito E aqui Se eu fizer assim, ó Ó, ó Se eu fizer assim Aí eu venho aqui agora E faço assim Não, não gostei Não gostei Não ficou nada bom Não ficou nada bom Então vou fazer assim Agora, boa Vou fazer assim Desse jeito Quatro Três Dois Um Não vai dar tempo Vou deixar assim mesmo Vou deixar assim mesmo Acabou o tempo Nossa Nossa O meu ficou incrível, hein Mas vamos começar a analisar Vamos começar É, vamos começar a analisar Do noob ao pro Beleza, Luinsky? Vamos lá Então vamos lá Ô, ô, ô Que é isso aí na sua mão? Não, nem vem Não, nada não, cara Ah, sei Ó, vamos lá Esse aqui É o meu carrinho de noob Ó, é um carro bem de noob mesmo É um carrinho de golfe Beleza? Ô, ô, ô Palhaçada Não, não, isso aí foi palhaçada Isso aí foi palhaçada Eu vou fazer isso com um deles também E esse aqui É o carrinho do Luísque Ou seja O meu é um carrinho de golfe Que já não existe mais E esse aqui é o carrinho do Luísque O carrinho do Luísque é menor que eu Mas tudo bem Então vamos lá Comenta aí nos comentários Qual carro de noob você preferiu Se foi o meu Se foi o de Luísque Ah, é agora A gente tem o carro de pro, né Porque o carro do Luísque Parece mais o carro de noob Do que o carro de pro Mas tudo bem Eu não sei o que ele tentou fazer Mas não deu muito certo não É evolução, ó Não Aquele carrinho ali Não deu muito certo não Eu acho que isso aqui É um sanduíche amassado Parece um sanduíche amassado E o meu que eu tentei fazer Um carro da polícia, gente Ó Se eu tivesse pegado aqui a lã Cadê o pio e pio e pio e pio Então, então É, eu ia fazer isso Mas não deu muito tempo Eu ia fazer assim Ó, 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 ó Ah, ia ficar legal Um carro da polícia Ó, ó, legal Ainda se fechasse aqui, ó Fechar o que? Aqui, ó Parece que agora o carro tem orelha Exato, orelha de burro Ah, meu Deus Mas vamos lá, gente Agora comenta o carro de pro Qual foi o carro de pro? Se foi o do Luís Se foi o meu, ó Eu acho que foi o meu Sinceramente É, esse aí até eu concordo Ah E aqui a gente tem o carro de hacker, gente Olha só O Luís Que fez um tratozão Soltando fumaça pela cidade, ó Exato Bonito, hein? Gostei Gostei da criatividade Exato, aí, ó Tratozão Você sabe por quê? Por quê? Ó, o tema do vídeo é carro Sabe por quê? Eu peguei e fiz um trator Ah, por quê? Porque eu moro no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho Aham, gaúcho Daí, aqui no Rio Grande do Sul Tem muita gente que pega E usa o trator como carro Tipo, anda na estrada É sério isso? Como se fosse carro É sério isso? Ei, oita Mas o trator, o trator, ele não chega a uma velocidade Tipo, mais que tipo, 50 km por hora Ou chega Depende muito do motor Ah, entendi E aqui, tá os carrinhos da Fórmula 1 Apostando corrida E eu acabei de perceber que eu não fiz um pneu desse Ai, deixa eu, não tem espaço Calma, aqui, boa Aqui, aqui, boa Boa Ó, 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 ó Tem aqui o carrinho de Fórmula 1 Verde Verde? Não, Natan Azul, ciano Ciano Verde Verde é difícil Vermelho E tem o amarelo E o amarelo chegou primeiro, né? Porque é isso aí O ciano é meu, hein? E o amarelo sou eu, vai Vroom, vroom, vroom Ah, muito legal, gente Então comenta também o carro de hacker Qual foi o seu favorito? Se foi o trator Se foi o trator do Luísque Ou se foi os meus carrinhos de Fórmula 1 Apostando uma corrida, ó Bem bonita Olha, olha só Olha só uma coisa Não, não, não Não faz isso, não Não faz isso, não, Luísque Olha só uma coisa Não, não, não Luísque, você não Luísque, Luísque Para, para, Luísque Luísque, você não tá batendo muito bem na cabeça, cara Então, gente É isso aí O Luísque Oh, não Luísque Meu carro, cara Então, gente Se eu ia ficando por aqui Antes que o Luísque exploda todo o meu mundo Se você curtiu Deixa o like Se inscreve aqui no sininho E é isso aí Aquele beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou E tchau